O acordo firmado entre a Caixa Seguridade e a CNP Assurances, anunciado dia 20 de setembro, trata de uma nova estrutura societária para a atuação nos ramos de seguros de vida, prestamista e na previdência aberta, com exclusividade na rede de distribuição da Caixa. O grupo francês pagará aproximadamente R$ 7 bilhões pela participação de 40% na parceria. A Connect Car fechou uma parceria com descontos e benefícios aos clientes de seguro de automóvel da Sul-América. Para a seguradora, o acordo é importante por entregar ainda mais conveniência e valor aos segurados. A sétima vara de falências e recuperações judiciais da comarca do Rio de Janeiro decretou a falência da Prevbras, Sociedade Nacional de Previdência Privada, que se encontrava em liquidação extrajudicial sob a supervisão da SUSEP. A Polícia Civil do Paraná divulgou que mais de 300 idosos foram atingidos pelo esquema de fraude envolvendo um corretor de seguros na contratação de planos de saúde empresariais em Curitiba e na região metropolitana da capital paranaense. As vítimas teriam tido um prejuízo de mais de R$ 670 mil. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.